Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo para vocês, né mano? Vocês olharam o dato de hoje, hoje é segunda-feira, então hoje é papo reto na área, né mano? Papo retinho, e já queria dizer para vocês aí, queria desejar na verdade uma boa semana para todos vocês que estão assistindo Um, dependente de que dia você está assistindo esse vídeo, uma boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite E já queria relembrar vocês que hoje lançou a nova DLC aí no Rocket League, que são os dos heróis da DC E lá né mano, uns carros muito loucos, e já comenta aí embaixo qual que é o seu herói preferido, mano, da DC Ou sei lá, um herói no geral, tá ligado? Eu curto muito o Batman da DC, mas herói no geral, o meu herói preferido não é o Batman O meu herói preferido no geral, eu curto muito o Homem-Aranha, cara O Homem-Aranha é um herói que eu adoro, mano, eu adoro o Homem-Aranha Comenta aí embaixo seu herói preferido, cara, eu vou gostar de ler aí qual é a opinião de caramba de vocês E bom, a gente já está no mês de Março, que é o mês aí que eu não sei pra vocês Mas que pra mim, realmente começa o ano e começa a desacelerar, começa a desacelerar o ano, certo? Porque no mês de Março, pra mim, já começa a passar um pouco mais devagar do que os outros meses Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, pra mim passa voado, mano Nossa, Dezembro e Janeiro eu não vejo passar, eu juro piscolho, passou Dezembro e Janeiro Eu não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas esses dois meses aí, pra mim, meu amigo, parece que nem existe no calendário De tão rápido que passa Já o mês de Março, já começa a dar aquela desandada, né? Porque você já está em algumas semanas estudando, trabalhando E é no mês de Março que geralmente, pra quem estuda, independente se for em escola, faculdade, começam as provas Já tem prova no mês de Março, isso é fato, Março e Abril sempre tem prova Então, esse mês já começa aquela coisa de ficar estudando e ter que se dedicar mais aos estudos E aquela coisa que é ao longo do ano inteiro praticamente, né? A partir do mês de Março até Outubro, ou até Novembro, Dezembro, né? Quem pega a recuperação e tudo mais Até Novembro, acho, né? Dezembro é mais quem pega a recuperação mesmo Tipo eu ano passado e acabei me ferrando, mas... É, não importa, né? Mano, estudem que é bom Porque eu sempre fui um cara que sempre deixa as coisas pra última hora Eu não sei se vocês são assim também, mas não sejam assim Se você é assim, por favor, tente mudar, mano Eu já tentei mudar e infelizmente é foda de mudar, é foda de mudar um hábito Porque eu sempre fui um cara que deixa as coisas de última hora Por exemplo, na escola, isso desde a época da escola, desde o ensino fundamental, né? Tipo assim, tinha um trabalho pra apresentar, pra entregar, assim, na segunda-feira, tá ligado? Eu saio no final de semana, sábado, domingo eu saio, assim Aí domingo de noite eu começo a fazer o trabalho, mano É sério, eu sempre fiz as coisas de última hora Pra você ter uma noção, já teve dias que, tipo, eu deitei pra dormir E eu acordei de madrugada, lembrando que eu tinha trabalho pra entregar no dia seguinte É sério, já aconteceu comigo, tipo, de eu dormir e eu acordar de noite, sei lá Eu sonhei com o trabalho É tipo um sinal de Deus, tá ligado? Deus falou, acorde que tu tem trabalho pra entregar E eu lembro na hora que eu tenho trabalho pra entregar no dia E eu tinha muitos colegas meus naquela época Que anotavam os trabalhos no... Sabe, no calendário, não é calendário É nos lembretes, né? Os lembretes no celular E é uma coisa que eu nunca fiz, eu sempre pensei Ah, isso não ajuda em nada Não ajuda em nada E, cara, realmente isso é muito bom Eu comecei a fazer isso agora no trabalho de faculdade ou prova Tipo, é bom, tá ligado? Pra quem se esquece, tipo, eu Eu sou um cara muito esquecido e muito atrapalhado Tipo assim, ó, anoto até que tem trabalho Assim, numa parte do caderno Aí do nada eu vou olhar meu caderno Tá cheio de desenho Cheio de rabisco, não consigo achar Ou eu perco meu caderno Eu era muito atrapalhado, mano Eu não tenho orgulho de falar isso, tá? Eu era muito atrapalhado Isso me atrapalhava demais Obviamente, né? E, tipo, as pessoas organizadas Eu tinha inveja, tá ligado? Tipo, uma guria que tava do meu lado Uma colega, né? Era uma amiga minha Ela estava do meu lado Ela era muito organizada, cara Tipo, geralmente as garotas São mais organizadas que os garotos Mas, assim, tinha umas garotas da minha turma Que não eram nem um pouco organizadas Assim como tinham garotos que eram muito organizados Mas essa garota do meu lado Ela era muito organizada Mano, muito organizada Dava até inveja Tipo assim, eu olhava o estojo dela Era tudo limpinho Era caneta de vermelho Caneta preta Caneta azul Tipo, ela fazia título com caneta vermelha Aí escrevia com azul Aí fazia tópico com marca-texto Eu era só, tipo, uma caneta preta E um lápis, uma borracha Sabe? E, tipo, isso me atrapalhava de certa forma Porque eu não era tão bem organizado assim quanto ela E isso ajuda na hora de estudar Ou até na vida futura Tipo, eu vejo, hoje em dia Que eu me atrapalho muito nas coisas E isso desde lá do começo Se eu tivesse mudado Desde lá do início No ensino médio Isso teria me ajudado hoje em dia Mas, como eu sou um cara que Sempre deixei as coisas de última hora E achei que não ia piorar Tipo, pra mim Tá piorando, mano Então, se você é assim Você tá no ensino fundamental Tá no ensino médio Você sempre deixa as coisas de última hora Tenta mudar o quanto antes possível, mano Porque depois Você vai acabar sentindo a diferença De como é Se preparar bem Pra uma coisa Tipo, prova, mano Prova era um bagulho inacreditável Tinha colegas meus que começavam a estudar Tipo, uma semana antes da prova Eu, uma semana antes da prova Nem sabia que existia essa prova Pra mim, isso começa a existir A partir de um dia antes Aí eu começo a estudar E... Mas quando eu estudava Ou quando eu fazia um trabalho Um dia antes Eu me dedicava muito Tipo, eu não ficava Só... Por exemplo, eu vou lá fazer um trabalho E aí do nada eu paro Numa página do YouTube Com um rato comendo um besouro Tá ligado? Não, tipo Eu me empenhava no trabalho Pra... Porque eu não tinha muito tempo pra fazer, né? Já eu sei que tem muita gente Que começa a fazer o trabalho Um mês antes Nem que seja um mês antes Só que, tipo Faz bem pouquinho Se distrai Sabe? Então o negócio não rende muito também Então o negócio é focar Fazer bem feito E ter tempo pra fazer também Tipo, vocês vão perceber Quem ainda não tá na faculdade Ou quem ainda não entrou no ensino médio Tem um pouco mais corrido Que quando você vai fazendo um trabalho Você precisa de tempo Dependendo do trabalho Precisa de tempo Precisa de ideia De raciocínio Precisa pensar Isso não é de qualquer dia pro outro Que você tem a ideia Ou você tem Esse tempo aí Que você precisa Tipo, eu, mano Eu tenho Prova de faculdade Pra mim Não tem como eu estudar Um dia antes da prova Tipo, não tem Isso no ensino médio eu fazia Porque ensino médio Era um pouco mais fácil Tipo, eu estudava Um dia antes Até ia bem na prova Mas Na faculdade não tem como Tá ligado? É muito Muito conteúdo As coisas se acumulam Então acaba Prejudicando bastante E eu sofri muito com isso No começo da faculdade Porque tipo Era muita prova E eu achei que era que nem escola, né? Eu estudava um dia antes Eu achava Ah, eu estudava um dia antes Aqui foi bem na prova E não foi bem assim não, mano Minhas primeiras provas da faculdade Não foram Com resultado muito bom Aí depois que eu peguei Meio que Eu engrenei, né? No ritmo da faculdade Eu comecei a fazer as coisas Com mais planejamento Tipo, a estudar pra prova Uns 4, 5 dias antes Que já ajuda muito Começar a fazer trabalho Antes também E trabalho é uma coisa que É uma coisa que Eu não sei se vocês gostam De fazer trabalho Mas eu sempre odiei Fazer trabalho Eu sempre preferei Muito mais prova Do que trabalho Porque prova Eu estudo Chego lá Faço E já é Trabalho, mano Eu nunca gostei E não tô falando Os trabalhos de apresentar Não precisa nem apresentar o trabalho Só de entregar mesmo Porque geralmente um trabalho Vai valer uma nota boa Porém leva muito tempo Pra fazer E já como eu sou muito preguiçoso Eu sempre Eu odiei fazer trabalho em casa Tipo, fazer coisa em casa Tá ligado Tipo, ficar A tarde inteira Fazendo trabalho Uns dias também Eu nunca gostei disso Por isso que eu sempre Preferei prova, né Ao invés de trabalho Mas, tipo Eu curto fazer trabalho Que seja até mais Pra apresentar Eu gosto Eu não sou muito, tipo Ah, adoro fazer trabalho Pra apresentar Mas Eu prefiro mais Fazer um trabalho Que eu apresente Do que um trabalho Que eu não apresente Por exemplo Os trabalhos que você apresenta Geralmente não são tão Exigidos Não são tantos conteúdos assim Do que um trabalho Que você só faz por escrito Geralmente um trabalho Que você faz por escrito Seja na escola Ou na faculdade Os professores Querem foder, tá ligado Eles metem um monte de coisa Eles falam assim Daqui um mês Vai ter esse trabalho Pra entregar Eles dão um monte de assunto Você tem que ficar O dia inteiro fazendo E escrevendo E eu nunca fui muito bom Em escrever, sabe Me expressar Escrevendo Eu sempre fui muito bom Me expressando Falando Então por isso que eu sempre Preferi mais Apresentar, sabe Tipo na escola Apresentar lá pra turma Falando Porque assim Eu exponho mais Minha ideia, digamos assim Eu consigo Me entender até melhor Tá ligado E escrevendo não Tipo eu sou um cara Muito travado Escrevendo Eu não sei vocês aí Mas tipo Eu sempre fui bom Em matemática Eu sempre gostei De cálculo Essas coisas Mas em português Fazer texto É uma coisa que Cara Eu não conseguia Não saia da minha cabeça Essas ideias E quando eu achava Que saia Eu fazia um texto Achando que Nossa, eu sou um mito Do texto Tô fazendo a melhor Redação da minha vida Aqui Eu tirava tipo Seis, tá ligado Seis, cinco Eu nunca ia bem Eu nunca ia bem Eu não sei porquê Acho que Ou a professora de português Me odiava Ou Eu não tinha o dom De português mesmo De fazer texto Eu acho que Esse é o real motivo Porque Até hoje Eu não tirei uma nota boa Em redação Tipo acima de sete Digamos assim Eu sempre fui retardado Em redação E é uma coisa Que me prejudicou muito No vestibular Quem faz vestibular Nem sabe que a redação É essencial Tá ligado Você que tá no ensino médio Aí Que entrava pra uma faculdade boa Começa a estudar redação Estudar redação Praticar redação Que vai ajudar muito Porque redação É o bagulho Que mais importa Tipo individualmente No vestibular Ou no ENEM E por isso que Realmente é muito importante Eu passei na faculdade Mas se eu quisesse Passar na faculdade melhor Eu não ia conseguir Porque a minha redação É péssima É péssima Desde a escola Tipo A professora dava as aulas Pra fazer a redação Eu não desenvolvia Uma frase na aula Tá ligado Porque eu não conseguia Prestar atenção Não conseguia me concentrar Fazer um texto Tipo em casa Eu até fazia em casa Obviamente Mas Eu era muito lento também Enquanto minhas colegas Tipo na aula Faziam um texto Assim Tipo em 15 minutos Mano E um texto bom Elas tiravam 9 10 Mas eu ficava olhando Tipo Como é que tudo Teve essa ideia Sabe É uma coisa Que eu invejava Assim das pessoas Não invejar Tipo admirar É melhor dizer Admirar assim Que a pessoa É bom em Fazer texto É uma coisa Que eu sempre gostei Tipo Eu queria muito saber Fazer redação Mano Ou também gostar de ler Tá ligado É um defeito meu E talvez seja A consequência do outro Porque Por eu não gostar de ler A consequência disso É eu não ser bom Em redação Tá ligado Eu não Me expressar muito bem Com as palavras Isso me prejudicou Muito Muito Hoje em dia Eu leio muito mais Do que eu li no ensino médio No ensino médio Eu não lia um livro Por ano É sério Eu não lia um livro por ano Hoje em dia Eu sou obrigado a ler mais Pra estudar E obviamente E se eu tivesse lido mais No ensino médio No fundamental Hoje eu estaria muito mais Acostumado Com os livros que eu tenho Pra ler E conteúdo pra Pra absorver Mas enfim O vídeo de hoje foi isso O papo reto de hoje Foi isso aí Falando um pouco sobre Sobre tudo né Um pouco aí Do que eu acho Sobre Sei lá o que eu falei mano Sobre escola Faculdade Sobre alguns defeitos meus aí E também Defeitos e Meu Deus mano Eu tive que procurar no Google A palavra que eu tinha esquecido mano Que é o contrário de defeitos E qualidade Mano Eu tinha esquecido cara Pra vocês verem Eu esqueci uma palavra Tipo muito simples É Isso é falta de Falta de capacidade mental Pra entender uma palavra Ou lembrar de uma palavra importante Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de papo reto Comente aí embaixo O seu herói preferido Lá que eu comentei Ainda no começo do vídeo E também fale um pouco aí Das suas experiências Na aula Na escola Ou na faculdade Se você Era que nem eu Todo atrapalhado Deixava tudo de última hora Ou se você melhorou Enquanto a isso O que você fez pra melhorar Sei lá Conte aí alguma coisa Da hora sobre você Que eu vou gostar de ler Tá ligado Eu não respondo Eu não respondo muitos comentários Ultimamente Eu não tô respondendo muitos Porque tipo Eu não sei mano Eu leio os comentários Eu leio todos os comentários Eu juro Leio todos Só que tipo Eu geralmente tô no celular E no celular É muito bugado Pra responder Então por isso que às vezes Eu nem dou Um amei lá no comentário Porque Eu não consigo responder Tá ligado No celular eu não consigo É muito bugado Meu celular é bugado Então é Talvez seja por isso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Me ajuda demais Tá ligado E é isso Mano daquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui